Olá, Rico na América, sejam bem-vindos a mais um Esquenta. E pra você que tá chegando agora, que não sabe o que é o Esquenta, o Esquenta é o evento que antecede o nosso grande evento chamado A Jornada, que vai acontecer entre os dias 9 a 14 de agosto, ou seja, daqui a mais ou menos duas semanas, e o que a gente vai falar aqui não é nem a pontinha do iceberg que você vai ver lá no Jornada, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio do meu Instagram e se inscreve pra você não perder nada. E lembrando que o nome desse episódio de hoje é Live com Aluno. Então a gente tá com essa aluna maravilhosa e a gente vai... É meia hora só, por favor. Então a gente vai começar perguntando o seu nome, da onde você veio do Brasil e aonde você mora aqui nos Estados Unidos. Bom, meu nome é Gisélia, eu sou carioca, vim do Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa. 22 anos e 1 para 23 anos de América. Graças a Deus que eu encontrei você, Veriana. Ai, rica na América, me conte uma coisa. Você tinha um sonho americano, porque eu vou te falar o seguinte, eu sinceramente, eu amo o Rio de Janeiro assim, amo demais. Não vou nem puxar muito saco aqui na live, porque eu amo demais. E pra você sair daquela cidade que, pelo amor de Deus, é a cidade maravilhosa, e você vim para os Estados Unidos, você tinha um sonho do sonho americano, ou aconteceu um acidente, como você veio parar do Rio de Janeiro para a Flórida? Na verdade, o sonho americano era juntar um dinheirinho e voltar para lá e comprar meu apartamento no Rio de Janeiro. É o nosso sonho. Mas desse sonho eu fiquei apaixonada pela vida na América, e fiquei, fui ficando, fui ficando, estou aqui. Amo isso aqui, eu não pretendo voltar. Não. Tenho minha família lá, mas amo o Rio de Janeiro, amo o meu país, mas minha vida é aqui. É, Rico Nama, eu acho que, contem aí nos comentários, vocês que estão nos assistindo, também é isso mesmo? Ou alguns de vocês ainda pensam naquela aposentadoria no Brasil, comprar aquela fazendinha lá em Goiânia? O que vocês pensam em fazer? Vão ficar aqui ou vão voltar? Conta aí nos comentários. E a segunda coisa que eu queria saber é o seguinte, você com esse tempo todo de Estados Unidos, me conta como era a sua vida financeira antes. Uma bagunça. Nada se controlava, fazia-se dinheiro. Teve um período que eu juntei um bom dinheiro, aí eu acabei gastando, você gasta. Por incrível que pareça, a gente tem marido que é americano, né? Não tinha nada. Sério? Não tinha nada, então piora, né? E você é muito constrangedor até, né? Que a pessoa sabe, mas não age na vida, não põe em prática, né? Mas ele não colocava em prática, porque ele não sabia, como foi o caso de um aluno aqui que conversou com a gente, ou porque ele sabe, aí deixa a vida me levar, a vida leva eu. É, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e acha, né? A cabeça dele é tipo assim, ah, se eu não tenho bastante dinheiro, pra que que eu vou fazer? Porque o engano de muitas pessoas é achar que a gente precisa de um valor alto pra começar a investir, né? No mercado da bolsa de valores, como que eu vou investir na bolsa de valores? Eu não tenho 10 mil dólares ou 5 mil dólares pra investir. A gente se engana com isso, né? E hoje, eu sei que com 30 dólares ou 50 dólares, eu posso comprar uma ação. Muito bom. E, na verdade, muitas pessoas, mais uma vez, não sabem disso, infelizmente. Não, e eu vou te falar, é uma coisa assim, que muita gente fica achando muito imigrante que tá aqui assistindo, que vai assistir essa live. Eles falam assim, ah, Verena, é porque eu não sou americano. Gente, o que eu quero dizer pra vocês, ela aqui é um exemplo disso, o marido dela é americano, eu gosto sempre de pontuar, porque o imigrante fica achando que é só ele. Não, tem gente que passa uma vida inteira aqui na América e também não sabe desses benefícios. É igual no Brasil. Quando a gente tava no Brasil, tem muito brasileiro que não entende como funcionam as finanças no Brasil e vai seguir sem saber se não buscar a orientação. E me conta agora, como foi que você conheceu a gente? Eu fuçando na internet, né? Eu, bem disposta, né? Pra fixar toda a minha vida financeira e eu, sabe, querer investir, né? Porque a gente vê tantas pessoas fazendo dinheiro na internet ou investindo na bolsa. E eu decidi, não, eu tenho que aprender isso, né? Não é possível. Eu não devo ser a única. E botei no Google como ficar, não ficar rica, né? Não vou mentir pra você. Como investir nos Estados Unidos. E a primeira pessoa que veio foi o Verena. Ah, olha o Facebook. No Google, no Google. Você foi a primeira. Eu falei, ah, deixa eu ver isso aqui, ó. Ricos da América. Aí você fica meio assim, né? Ricos da América, né? É. Uma coisa meio... É, deve ter um cat aí. Mas aí eu assisti seu primeiro lá do YouTube e eu falei assim, nossa, isso é interessante. Aí você já tava falando logo da jornada. Eu falei assim, nossa, vou fazer. Vou fazer. É, e fiquei ali, né? Ansiosa pra começar as aulas já, tudo. Nossa, a minha família inteira tava sabendo que eu tava fazendo o curso com você porque eu falei pra todo mundo. Falei pros meus amigos. Gente, ó, o negócio é sério. Ela é torreta. O negócio é de verdade. Vamos fazer o curso, gente. Não custa nada. É de grátis que ela tá dando agora. Ai, mas deve ser muito caro o curso. Olha, gente, eu não tô preocupada agora, não. Com o Google Valor que vai ser o curso. Mas seja o que for, eu estou disposta a investir em mim. Uau. Agora é vai ou racha. Eu não tenho mais tempo. Eu tô com 52 anos. Então, tipo assim, já perdi muito tempo. Eu tenho que correr. Eu tô tentando correr na frente agora porque atrás já foi. Caramba, que energia, Rico na América. Que energia... Meninas, prestem atenção. Tá vindo uma galera essa semana pra mostrar pra vocês que as meninas tudo jovem. 37 anos, 40, me mandando mensagem no direct achando que é tarde. E hoje em dia não existe esse negócio de ser tarde. Eu sempre fico perguntando, falando o seguinte. Ok, vamos partir do pressuposto que é tarde. E o que vocês vão fazer? Vai ficar mais 15 anos só falando que é tarde sem agir? Aí passa 15 anos, vai passar 65 anos, né? Ah, e vai fazer o quê quando eu estiver na CVS? Ao invés de estar passeando, viajando, indo pro Brasil, curtindo. Tá tendo que trabalhar até 80. Aí vai esperar ficar com o quê? Com 80? Aqueles velhinhos da CVS? Gente... Ai, eu não sei lá. Não, eu sempre falo porque as matérias do Google, né? É os velhinhos da CVS. E eu sei porque eu sempre vou lá, né? E eles velhinhos e estão ali pegando aquelas coisas na prateleira e falando comigo. E eu falo com o meu marido. Gente, como isso dói meu coração. Tipo assim, eu tenho uma empatia que eu fico imaginando minha mãe e meu pai que não estão nessa idade. Meu pai tem 64. Aliás, não. Eu fiz 65 agora em junho. Em julho. E eu fico imaginando, né? Chegar nessa idade com a idade de 70 que você era pra estar curtindo. Você ainda tem que continuar trabalhando. Então, gente, tá tarde. E aí? O que é que vai fazer? Vai ficar sentado no pudim esperando mais tempo passar? Ou vai levantar poeira e correr atrás? E teve algum amigo seu que falou com você sobre os ricos na América ou não? Teve. E ele já fez a jornada com você. Ele não fez o seu curso porque ele já tem um entendimento. Mas ele falou. E quando eu falei pra ele que eu tava falando nossa, eu fiz a jornada com ela. Ela é o máximo. E já me deu outras pessoas também pra seguir. Mas adorei a Verena. A Verena é 10. Eu falei assim, nem precisa falar da Verena porque eu tô amando a Verena. Eu já tenho a agradecer. Só agradecer. E a partir pra cima não tem almoço grátis. Não tem fogo na periquita. Vamos que vamos. E deixa eu falar com vocês agora que tá assistindo. Se tem alguém, algum amigo, alguém que você conhece nos Estados Unidos que não tá organizado financeiramente. É muito importante que você mande essas lives pra ele. Sabe por quê? Como o amigo dela falou, tem gente que já a jornada já faz um efeito gigante na vida das pessoas. Eu tenho várias pessoas aqui que vêm no meu direct dizer que já trouxe uma mudança incrível. Então, traga seus amigos. Eu fico dizendo que nós brasileiros a gente chama um amigo pra farra, né? Vai pra farra, vai pra show, chama pra viajar, mas não chama pra crescer junto. Eu acho isso muito importante na nossa comunidade. A gente trabalhar isso. Da gente crescer junto. Da gente não só falar de investimento. Como a gente fala de como crescer o nosso negócio. Como melhorar a nossa carreira aqui nos Estados Unidos. E a gente não falar só de carnaval, de farra, de festinha. A gente falar também de assuntos importantes pra elevar a nossa comunidade como um todo, gente. Todo mundo ganha. Se a comunidade brasileira cresce, todos os brasileiros ganham. A gente ganha principalmente quem tem negócio nos Estados Unidos, quem é profissional autônomo. Se a comunidade cresce, se a comunidade enriquece, é bom pra você que tá aí do outro lado, entendeu? Tem gente que critica o trabalho de educadores financeiros, mas você não sabe o impacto na vida da comunidade que a gente gera. Principalmente gerando riqueza. Porque se a comunidade ela enriquece, ela compra mais bolo, ela compra mais brigadeiro, ela contrata mais babysitter brasileira, ela contrata mais brasileiros pra reformar a casa dela. Então, assim, em vez da gente querer ficar todo mundo pobre dividindo moeda, vamos dividir a parte gorda do bolo da América. A gente tá na maior economia do mundo, na economia trilionária, né? Hoje, é a maior economia do mundo. E a gente tá aí dividindo moeda, por quê? Porque a comunidade não cresce. fica lá nos grupos do Facebook só espalhando fofoca entre os amigos do WhatsApp e não fala de coisa boa, não convida pra jornada, não fala assim, ah, vamos se jogar aí, vamos aprender, vamos correr atrás. Ah, Verena, 100% das pessoas vão ter proveito? Não. Sabe por quê? O ser humano é diferente. Todo mundo que tá aqui nessa live, cada um é diferente um do outro. Tem uns que vão se dedicar, tem uns que não vão, tem uns que não vão fazer nada, tem uns que vão... Aqui, a nossa aluna é uma prova disso que ela tá falando do marido dela, que nasceu aqui, cheio de oportunidades. A língua materna dele é o inglês. Então, assim, não é todo mundo que vai dar certo na vida. Não é todo mundo que faz vestibular de medicina que passa. Então, assim, cada um aqui vai ter um desenvolvimento, dependendo da determinação, dependendo de como vocês vão levar a sério, de estudar, né? Você ter acesso ao conteúdo didático, não é só, ai, meu Deus, me inscrevi num curso, a minha vida tá feita. não, essa daí é a primeira etapa de muitas, que é o quê? Você ter a determinação pra você estudar. Então, por isso que as pessoas na vida têm resultados diferentes, porque cada um de nós se empenha de jeitos diferentes, tá certo? E eu queria saber uma coisa com você, como era, literalmente, a sua vida financeira antes do RNA? Bom, a minha melhora financeira, na verdade, começou em outubro do ano passado, que eu comecei a juntar mais dinheiro, economizar. E nessa reserva que eu fiz, eu não sabia o que fazer com ela. Nesse período, eu venho a fazer a venda de um imóvel, né? E comecei a pensar, ah, o que eu vou fazer agora, né? Além de comprar um imóvel, eu tenho que saber investir. E com a jornada, tá? Eu já abri a minha conta do CEPA Array. Uau! Já comecei a fazer meus investimentos. Quando a gente começou a fazer o curso, Verena, eu comi aquelas aulas. Eu devorei tudo. Fui me organizando tudo. Eu fiquei desesperada porque eu não estava conseguindo imprimir a planilha. Mas todo mundo me ajudou. A equipe é maravilhosa. Nossa, assim, nota mil para a equipe. Me ajudou em tudo. Eu já estava até ficando com vergonha, sabe? Dois perguntas. Eu comecei a me organizar, né? A ver o quanto eu gastava. Quando eu vi o que eu gastava de restaurantes e bares, de saídinhas, eu fico horrorizada. Gente, porque a gente não tem noção, né? Porque a gente é 50, é 20, é 30, você, ah, não é nada, é 20 dólares. Ah, eu trabalho a semana inteira, porque eu vou gastar 20 dólares ou 30 dólares. No final do mês que você vê, poxa, você gastou mil e pouco. Nossa! Gastei isso tudo. Então, a planilha faz você se organizar, você põe metas para você cumprir, né? Me ajudou, assim, maravilhosamente bem. E a gente acha que a nossa vida financeira, antes de você, é organizada. Por que é organizada? Porque a gente está com dinheiro na conta, né? Ou seja, a gente tem 500 dólares na conta, exemplo, ah, eu estou com 500 dólares, eu estou bem. Na verdade, a gente não está bem, porque você não sabe do seu salário de mil dólares, um exemplo, como que você só ficou com 500. O que você gastou nesses 500 dólares? Né? A gente não tem essa base. E com a planilha, você põe tudo ali, tudo bonitinho. Hoje, eu vou na rua, eu gastei alguma coisa que seja um dólar. Eu venho com o recibo, eu estou guardando os meus recibo, vou na minha planilha, eu gastei um dólar, está aqui. Aí, olha, eu não posso gastar mais isso, não. Eu não posso, porque eu já gastei tanto nisso. Então, eu tenho que ter uma meta, eu já botei uma meta de eu salvar, além do investimento, eu tenho que ter, na minha poupança, no Marcos, da licença, eu tenho que empatar 2 mil dólares no Marcos. Eu tenho que fazer isso. Então, eu estou me esforçando, estou aprendendo, continuo aprendendo, né? Porque cada dia é um novo dia de aprendizado para a gente. Mas, assim, DNA, vá para todo mundo, porque vamos para cima. E deixa eu te perguntar, quando você começou sua vida financeira, você tinha dívidas no cartão, você fazia dívidas, você teve um processo do pagamento de dívidas? Tive, eu comecei, eu já estava vindo eu pagando os meus cartões, fiz o potesite com o Sérgio, que foi maravilhoso, né? Ele explicando como que a gente pode pegar o dinheiro de um cartão para o outro, ou seja, fazer a transferência, para a gente pagar mais os cartões, fiz isso também, ainda estou no caminho, não consegui pagar tudo, estou no caminho do pagamento dos cartões, mas aprendi como fazer o pagamento dos cartões de crédito, não é simplesmente você pagar por mês, né? Aprendi também o crédito, meu crédito está maravilhoso, nossa! Eu nunca tive um crédito tão bom na minha vida depois do RNA. Ai, que legal! E quais foram as estratégias que você usou para você conseguir quitar as dívidas? Eu parei de gastar, né? E o dinheiro que eu fazia, eu botava nos meus cartões, mas eu centralizei em um cartão primeiro, ou seja, eu centralizei o cartão que pagava mais juros e que estava mais alto, eu centralizei nele e depois fui partindo para os outros cartões, ou seja, eu tenho quatro cartões, hoje em dia eu tenho dívida em dois cartões, eu já paguei dois. Caraca! E me diz uma coisa, o que você diria para essas pessoas que estavam na situação que você estava antes de dívidas no cartão? Qual o conselho que você daria para elas, assim, de que ela já pode sair daqui da live com uma dica sua para ela já pôr em prática e não entrar naquela situação que você estava? Primeiro, parar de gastar no cartão, parar o cartão, para o cartão, analisa qual o cartão que você está pagando mais juros para você acabar com ele primeiro e se você tiver como fazer uma transferência de um cartão, porque os cartões às vezes fazem as promoções, mandam os chequinhos para a gente, a gente tem um ano para pagar. Eu tinha medo de fazer isso, eu achava, vou pagar uma dívida com outra dívida, mas não é, porque esse cartão está te oferecendo sem juros para você pagar em um ano, então vamos pegar isso, vamos parar de pagar os juros sobre juros, que você vai gastar muito mais, e pagar os sem juros para o cartão, que é melhor, mas principalmente seja responsável, veja o que você está gastando, se realmente você precisa gastar esse tanto. E o que você acha que leva os imigrantes aqui nos Estados Unidos a gastarem tanto assim no cartão? Porque, tudo bem, no Brasil, eu não vou falar do Brasil, porque a gente não mora mais no Brasil, mas assim, eu percebia no Brasil que as pessoas tinham mais medo, porque os juros são maiores, e a gente vê aqui que é mais comum esse excesso de gastos do que no Brasil, porque tem mais crédito, mais acesso a tudo, com preço mais em conta, e com relação ao quê? A o poder de compra, com 2 mil dólares, 3 mil dólares, se faz muita coisa aqui nos Estados Unidos, é blusinha de 5 dólares, de 10, de 15, é nessa de 10 em 10, de 100 em 100, de 50 em 50, como você falou lá no início, que dá mil e tanto de saída, aí sai aqui uma vez, um final de semana, vai 150, 200, quando vai somar tudo isso no final do mês, dá mil e tantos dólares. e na sua percepção, por que o imigrante, ele entra tanto em dívida quando chega nos Estados Unidos, se o propósito dele não era fazer dívida, era juntar dinheiro? A gente fica deslumbrado, com tantas oportunidades que tem, os valores muito baixos, e a qualidade das coisas, ou seja, no Brasil, a gente não tem essa qualidade, o preço muito baixo, então você chega aqui, poxa, você vê um tênis da Nike por 50 dólares, ou 20 dólares, que no Brasil, um tênis custa 3 mil, 4 mil reais, um absurdo, então você acha, ah, não, vou comprar, sem problema nenhum, estou comprando, uma blusinha de 5 dólares, a loja do Line Nine, vamos no Line Nine também, então, é tanta coisa oferecida, que mesmo que você não goste, ou não queira, ou não precise, você acaba, ah, vou levar, porque é só 5 dólares, o que vai fazer 5 dólares? Só que desses 5 dólares, vem mais alguma outra coisa, aí vai, 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 e no final, você sai da loja, com uma dívida de 200 dólares, você sai. E me conta uma coisa, quais foram os maiores resultados, que você teve no curso? O que você fez, durante todo esse tempo do curso? O que eu mais gostei, o que eu mais gostei, foi de aprender, e investir nas ETFs, nossa, estou apaixonada com as ETFs, e depois disso, de organizar a minha vida, sabe, de botar tudo no papelzinho, de ver quanto eu gasto, eu estou apaixonada com a minha planilha, eu estou mais organizada com o meu dinheiro, né, e isso foi assim, primordial para mim, primordial. E teve, exemplo, é, a cada etapa do curso, a gente ensina vocês uma coisa, né, a gente ensina vocês a abrir high-elds, eu queria saber se você conseguiu fazer o passo a passo, você conseguiu abrir sua high-elds, juntar um valor lá, quitar as dívidas do seu cartão? Sim, na jornada mesmo, né, eu abri a Marcos, eu estou com o meu dinheirinho lá na Marcos, eu já abri a conta na TDI, já comecei a fazer os investimentos lá também, não vou dizer a você que eu tenho 10 mil dólares investido lá, que é mentira, eu não tenho, estou começando, mas eu tenho as minhas cotas, eu estou fazendo tudo com base no meu longo, curto, longo prazo, é, a Sepia Array, da minha aposentadoria, né, é, também, é, aprendi, muito, eu tenho muito a agradecer a esse curso, demais, é, eu, como eu falei, eu estou com 52 anos, eu quero me aposentar, eu estou vendo que eu não vou ter condições de me aposentar com, como eu queria com 60 anos, né, que só faltam 8 anos, mas eu estou no caminho, né, estou no caminho, e de repente, quem sabe, realmente eu consigo me aposentar com 60, né, com os meus investimentos. E você já está fazendo suas organizações de aportes regulares, como é que estão seus aportes no seu plano de aposentadoria, qual o plano que você escolheu? O Sepia Array. Uh, é empresária. Eu sou empresária, então, eu escolhi esse, principalmente, quando você falou, que a gente tem até 60 mil para fazer, né, ou 25% do que a gente faz no ano, e a gente não paga o imposto por isso. Olha que maravilha. Caramba, você é empresária de que área? Eu sou eu fazer mesmo. Você é empresária de que área? Eu sou agente de viagem. Que legal, ó, já vamos anotar aí, qual é o Instagram da sua agência? Eu não tenho Instagram, eu trabalho com Facebook. Que legal, fala aí o nome. É GiRioTravel, galera. GiRioTravel. Depois... Gi de Gi? GiRioTravel. GiRioTravel. Depois, quem pegou aí, coloca nos comentários para a galera seguir ela lá no Facebook, ficar atenta aí às redes sociais dela. E me diz uma coisa, você então conseguiu quitar suas dívidas, você conseguiu começar a investir nos seus ETFs, abriu sua high yields e aumentou o seu credit score. Como foi que você conseguiu subir tanto o seu crédito? Porque eu estou olhando aqui, você chegou a um crédito de 730, é isso? Como? Quais foram as estratégias que você usou para chegar nesse... É, a gente... Os ricos na América também tem a página do Facebook, é com a nossa comunidade, né? E uma colega colocou lá, que no Crédito Karma, eles também te ajudam a levantar, eles te dão dicas do que você fazer para levantar o seu crédito. Eu não sabia disso. A partir dessa dica, eu abri o Crédito Karma. E eles dão uma dica, olha, se você pagar... Um exemplo, eu tenho um cartão da Best Buy, né? Comprei um computador para minha filha no final do ano e era para pagar por mês e sem juros. Mas... Então, lá, a gente está pagando sem juros, né? Mas aí, lá, estava dizendo, olha, se você pagar tanto desse dinheiro, o seu crédito vai subir. Foi isso que eu fiz. Eu paguei. Aí, subiu um pouco. Aí, você pode olhar... Não vou dizer para você olhar o seu crédito todo dia, mas toda semana você vai lá e dá uma olhada, e eles vêm com uma nova dica. E eu fui seguindo o dia... Agora, não. Chegou 800, né? Caramba! Anota aí, Rico na América, você que está assistindo, já pegou uma dica da Rica na América aqui para você já botar em prática aí. E teve alguma coisa que te impediu de você comprar o curso? Algo que você pensou assim, ah, eu acho que não é para mim, acho que eu não vou conseguir acompanhar as aulas. Teve algo que passou pela sua cabeça? Nada. Eu estava determinada. E eu queria ir para cima. Eu queria ir para cima. Gente! A cada aula sua do Jornada, eu queria mais e mais. Caramba! Agora, me diga uma coisa. Você chegou a buscar, na época que você estava vendo o curso, você chegou a buscar outras soluções, a pesquisar na internet, a ver outras opções? Americanos? Conversou com o seu marido? O seu marido achou melhor ver um professor americano? Você chegou a buscar outras opções? Na verdade, quando eu comecei a buscar, você foi a minha primeira opção. Então, eu nem fui para ninguém. Não fui. Antes de eu estar determinada, como agora, né? Antes do curso, eu já tinha tentado algumas coisas, mas sem sucesso, sabe? Aquela coisa, ah, faz isso, faz aquilo, e você não se sentia segura. E com você, Belena, sinceridade. Foi segurança do início ao fim? Ah, que maravilha! E vem cá, por que você decidiu confiar? Porque eu fico assim, essa é uma pergunta que eu fico muito curiosa de fazer. Porque hoje, eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada, né? Quem me segue aqui, eu sempre falo isso. E eu nunca comprei nada na internet assim, eu sempre sou muito criteriosa. E hoje a gente sabe, né, como está complicado a questão das redes sociais. Tem muita coisa boa, a gente não tem como contestar. É muito, 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 infinitamente mais positivo. Mas tem os problemas que a gente vê todos os dias, né? golpes de WhatsApp, enfim. Por que você decidiu confiar em Belena? Eu acompanhei todas as aulas da jornada, vi os depoimentos dos outros alunos. Você falou, deixando bem claro, porque tudo que você fala, você é bem clara, você não deixa dúvida. E eu acho isso muito importante, né? E você fala mesmo, olha, gente, na internet tem muitos golpes, isso e tudo, mas a gente não está aqui para brincar, né? O jeito de você falar com a gente é muito importante. Isso dá uma segurança para a gente. Em nenhum momento eu duvidei. Porque eu entendo, e assim, eu tenho total empatia por essa parte, para vocês que estão aí do outro lado, porque eu agora, que estou aqui nas redes sociais, eu vejo agora mesmo, eu sempre falo isso aqui nas lives, que todo dia a gente é diferente, acabaram de clonar minha conta, enfim, a gente está numa luta aqui, essa semana aí, talvez na próxima, com o Facebook, a gente não conseguiu desativar a conta. Essa pessoa que clonou minha conta está entrando em contato com os alunos. Primeiro que eu não entro em contato com ninguém, gente. Eu não entro em contato com ninguém. Não sei aquelas nossas conversas ali nos directs, de beijinho, de responder uma pergunta, algo que vocês me mandam que eu respondo ali nos directs. Mas fora isso, eu não, enfim, eles estão pedindo um número de conta, enfim. Então é algo que eu sei que é perigoso hoje, sabe? Não é algo que eu relevo isso. Inclusive, eu tenho muito cuidado até na hora de todo esse processo de falar para vocês não clicarem em nenhum link, a gente, a jornada é um evento gratuito. Então, assim, fiquem tranquilos com relação a isso e se alguém entrar em contato com vocês oferecendo qualquer coisa, mandem no meu direct lá do Instagram. Teve algum momento que você achou que foi uma virada de chave para você no curso? Que você entrou e fez assim, caramba, isso aqui, se eu tivesse começado antes, minha vida estaria outra. Nossa, de toda a aula. Você fala, caramba, menina, se eu tivesse... Toda a aula. Nossa, eu desejaria que você tivesse aparecido na minha vida assim, 20 anos atrás, eu estaria numa outra situação hoje, com certeza. Com certeza. E você, o que você diria para o imigrante que está sem consciência com relação a isso, igual você estava lá atrás, que está na mesma situação, que às vezes não quer investir porque tempo, ah, eu não tenho tempo, ah, eu tenho filho, ah, eu tenho marido, ah, eu não vou aprender. A mulherada sempre manda, Verena, você acha que eu consigo aprender? É muito difícil? O que você diria para essas pessoas? Que tem um tempo na vida da gente que a gente tem que tomar atitude, uma atitude definitiva para a vida, bem firme. E não percam tempo, não fiquem pensando se pode, se não posso. Faça, faça, corra atrás agora, que você tem tempo. Sabe, eu falei aqui que eu tenho 52 anos, que eu não tenho mais tempo, eu ainda tenho tempo. Mas se você tem 30, você tem muito mais tempo que eu. Então, não fica arrumando desculpas, ah, eu tenho que botar o meu filho na escola, eu tenho que fazer, daqui a pouco, o seu filho vai embora. Né? E você vai ficar sem nada. Aí você vai pensar no tempo que você vai, eu não fiz o curso porque eu levei meu filho para a escola. Fala sério, né? Corre atrás, cara. Dá tempo para tudo. O tempo que você vai em televisão, você vai ver um filme, para um pouco, não que você vai deixar de fazer essas coisas. Uma horinha, para ali, faça a aula. você vai ver quanto vai valer a pena para você. E você sabe o que acontece também? As pessoas ficam pensando assim, ah, é porque nas lives parece que é tudo fácil, os alunos falando parece que é tudo fácil. Porque, na verdade, a gente explica a trajetória. tem alunos que vieram aqui, teve alunos que vieram aqui, que tiveram trajetória de seis meses, teve uns que tiveram trajetória de cinco meses. Então, assim, o que você diria para essa pessoa que está dizendo, ah, esses alunos estão aí na internet dizendo como se fosse fácil. Você achou que foi fácil? Você achou que foi difícil? Como foi esse processo? É fácil? É difícil? O que você diria para quem está do outro lado e está achando que não vai conseguir? Foi difícil ou foi fácil? Como foi esse processo? Eu vou dizer assim, não foi difícil para mim, tá? Mas eu tenho, da minha turma, o que eu senti mais é que as pessoas tinham dificuldade em lidar com o computador. Eu lido com o computador, eu trabalho com o computador. Eu não tive dificuldade nisso. Na aula, o conteúdo da aula, se eu não entendi alguma coisa, eu assistia a aula de novo. Eu voltava duas, três vezes até eu entender. E tem pessoas, são pessoas e pessoas. De repente, uma pessoa vai chegar aqui, vai fazer um cursinho mês. É. Porque ele vai saber lidar mais, vai rapidinho. Não vai poder, não vai precisar voltar. Né? E tem pessoas que ficam constrangidas, tipo, ficam irritadas com elas mesmas. Ai, não consigo entender, então não vou assistir mais essa aula. Não, não é por aí. Assiste, porque você vai pegar. E a aula é bem clara. Mas, mais uma vez, são pessoas e pessoas. A aula pode ser clara, o tanto que for. Mas, de repente, eu não entendi aquela vírgula que o cara falou. Vou voltar lá, vou assistir, e eu vou pegar. todo mundo pega. Todo mundo pega. Não tem esse que não pegou, ou aquele que não pegou. Todo mundo pega. Foi em condição de, para todo mundo, conseguir sim. E como é que você se sente hoje, com a expectativa, de tudo que você está construindo, de tudo que você vai lutar, nos próximos oito anos, quantos anos você tiver, que acumular o seu patrimônio, para a sua aposentadoria. Como é que você está se sentindo hoje, depois de tudo isso que você aprendeu? Mais segura, confiante, e consciente, que eu vou conseguir sim. Mesmo o mercado tendo altas e baixas, não importa. Gente, que empoderamento. Você está vendo como ela é afiada no machado? Porque tem, você dá uma motivação, que a gente sente aqui do outro lado, e até para a mulherada, porque assim, nós mulheres, a gente tem algo positivo e negativo, né? O positivo é que somos extremamente cuidadosas, e prudentes. Mas o excesso de prudência leva à procrastinação, né? Você fica assim, ah, eu vou pensar mais, vou pensar mais, vou tomar cuidado com isso, vou pensar mais. E aí, no final, você acaba não tomando aquela decisão. Por quê? Porque você esperou demais, aí foi o que você falou. Passa, os filhos estão pequenos, ah, não, agora é porque meu filho está pequeno. Aí passa, ah, porque agora meu filho vai para o kindergarten. Agora meu filho está adolescente. Daqui a pouco passou, ah, meu filho vai para a faculdade. Aí o filho sai de casa, vai para a faculdade, se passaram 20 anos. Exato. E você perdeu 20 anos da sua vida que você poderia ter investido. Você poderia ter poupado no seu CPIRA 20 anos. E aí você vai olhar para trás e vai dizer, que arrependimento. Se eu tivesse me esforçado lá atrás, dado aquele tempo, me organizado, hoje eu estaria com 21 fortunas no meu plano de aposentadoria. Exatamente. Então, assim, o ideal é a galera, eu sempre digo o seguinte, o melhor momento para investir foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. E o que você diria para as pessoas que não acreditam em educação financeira, que não querem investir? Você achou que o curso foi um investimento? Foi. Foi um investimento ótimo em mim. Foi. E eu aprendi o melhor investimento que a gente faz na vida somos em nós mesmos. Que a gente consegue tudo de melhor para a gente amanhã. Para a gente investir hoje na gente. E se você fosse deixar uma mensagem agora para a mulherada que está te assistindo, que vai se identificar com sua história, que vai se identificar, pô, eu estou na... Geralmente, a gente se identifica com os nossos similares. Quer dizer, pô, eu estou na mesma idade dela, meu marido é americano, também estou nessa luta, nessa batalha. Também sou empresária. O que você diria para essa mulher que está aí com 52 anos, empresária, que acha que é tarde ou não, ou está indecisa de se ela deveria ou não estudar? O que você diria para ela? Acredite em você. Não deixe ninguém botar você para baixo. Você pode, você é poderosa, você consegue tudo. Tudo na vida. Então, faça o curso sim. Faça esse curso, faça mais 10 mil cursos que você tenha vontade. Invista em você. Você merece. Ai, meninas, vocês estão vendo a maravilhosa? Eu quero dizer para vocês o seguinte, não percam a live de noite, que vai ser eu, você, você e eu com outro tema para a gente abrir mais a mente, expandir consciência, a gente chorar nossas pitangas, conversar, falar um pouco de comunidade, crescer junto, tá certo? Eu quero agradecer, lindona, o seu tempo de você estar aqui com a gente, que eu sei que você é ocupada, que você tem muita coisa para fazer, mas você dedicou dar esse testemunho para levantar muitas mulheres, eu acho isso muito importante. Eu acho que sempre que eu tenho a oportunidade de falar, sempre que alguém que me chama, eu acho importante, porque são pessoas que se inspiram no seu testemunho, tá certo? Obrigada por você estar aqui com a gente e a gente se vê lá na comunidade. Um beijo. Um beijo.